Essa cidade no lua é rosto Não tem fim de menino e mulher Essa cidade é rádio e a morte Presente na água doce Presente na água doce Toda a cidade é rosto Presente na água doce Prefeitina com o cenário Toda a cidade que vai virar Você já tem um dia O fim de terça Agora eu Ouvi o poder de desligar A rua Se não tem um dia Toda a coisa Só que mora na rua Não pode se sentir Toda a cidade é doxo Só que mora na rua Não pode se sentir Toda a cidade é doxo É doxo É doxo Só que mora na rua Só que mora na rua É doce Só que mora na rua É doce Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Muito obrigado, meu pai, parabéns, seja boa.